Charlotte era uma mulher confiante nos seus atributos de beleza e poder de sedução. Por isso, sempre foi cortejada pelos mais belos e afortunados homens. Gostava de brincar com os sentimentos masculinos, escolhendo minuciosamente quem ela seduziria para abandoná-los no auge da paixão. Desde a adolescência que a sua fama de conquistador assumiu um patamar altíssimo e ela se divertia com toda a história que cercava o seu nome. Gostava de mostrar a sua essência de maneira atraente. Gostava também de mostrar o poder que exercia sobre os homens. Pobre do homem que caía em seu laço de sedução. Era comum vê-lo se debatendo pelos carinhos e atenções negadas por ela. Usava a todos como troféu em exposição de suas conquistas. Tinha o prazer de prendê-los em seus braços para logo após desprezá-los. Quando desprezados por ela, pareciam mais um menino que lhe foi roubado o brinquedo predileto, amargurando choros e sofrimentos por não obter mais os doces encantos de Charlotte. Gostava das noites das boemias em companhia de suas amigas, as quais a admiravam por se vingar dos sofrimentos amorosos que geralmente são dispensados às mulheres, pois são os homens que possuem a fama de se aproveitarem dos amores das mulheres desavisadas para depois abandoná-las sem lhes dar o devido respeito e consideração. Charlotte era considerada pelas amigas como a mulher que as vingavam. Em uma das baladas com as amigas, Charlotte recebeu um desafio. Uma amiga a desafiou para conquistar o homem mais desejado de todos. Charlotte riu do desafio e respondeu Márcia, não existe um homem difícil de se conquistar e sim uma mulher que não sabe como conquistá-lo. Todas as amigas riram dessa afirmação e desafiaram Charlotte para que provasse o que estava dizendo. Ela aceitou a proposta e todas brindaram a mais nova empreitada de Charlotte, conquistar o coração do grande magnata Lorenzo de Albuquerque. Proprietário e herdeiro de uma grande fortuna empresarial, Lorenzo de Albuquerque é um verdadeiro executivo de suas empresas. Empreendedor responsável pela estruturação da empresa a qual lhe foi deixada pelo seu pai, mas foi por meio do próprio esforço que a empresa começou a se moldar e ganhar o formato de grande negócio que atualmente era considerada. Para atingir os grandes resultados atuais, ele se dedicou em tempo integral aos negócios, não sendo visto em eventos sociais, muito menos participando de noitadas acompanhado de mulheres. Com o objetivo de levar o seu desafio até a vitória, Charlotte apresentou-se a uma vaga de secretária auxiliar da secretária executiva de Lorenzo Albuquerque. Na verdade, Charlotte possuía formação de secretária executiva, porém, para levar o seu plano adiante, aceitou a função inferior. Logo no primeiro dia de trabalho, Lorenzo interfonou requisitando a presença de sua secretária imediatamente em sua sala. No momento da requisição, a secretária não estava no escritório, pois havia se incumbido de pegar alguns documentos no arquivo geral. Ela pediu licença e entrou na sala do chefe. — Bom dia, senhor Lorenzo. Eu sou a nova secretária auxiliar. A sua secretária está no arquivo geral. — Em que posso lhe ajudar? — falou Charlotte, com todo o seu poder de sedução na voz. Lorenzo, sem levantar a cabeça, respondeu-lhe que aguardaria a chegada de sua secretária. Ela se retirou da sala da mesma forma que entrou. Alguns dias se passaram sem que Charlotte tivesse a oportunidade de se aproximar de Lorenzo. No entanto, ela não era mulher de se dar por vencida. Sua autoestima era no topo e não desistiria nunca. Lorenzo, certo dia, passou em sua mesa e pediu que ela comparecesse ao seu escritório o mais rápido que pudesse. Charlotte deixou alguns minutos se passarem até comparecer à sala do dono da empresa. — Ainda bem que ando sempre muito arrumada e hoje ele não me escapa — pensou ela antes de pedir licença e entrar. — Senhorita, qual é o seu nome mesmo? — perguntou-lhe Lorenzo. — Charlotte, senhor — respondeu ela. — Como eu ia lhe dizendo, senhorita Charlotte? Creio que você saiba organizar um arquivo morto, não é mesmo? — inquiriu-lhe Lorenzo. — Sim, senhor — respondeu Charlotte. — Bem, o meu arquivo está uma desordem total e, apesar de conter contratos que já estão em desuso, preciso que você o organize porque, de vez em quando, recorro a ele para verificar algum contrato já extinto. — Pode começar a organizar agora e ir executando a tarefa por algumas horas pelos dias seguintes, para não comprometer a sua função. Tudo bem? — concluiu Lorenzo. — Sim, senhor. Começarei a arrumação do arquivo nesse exato momento — respondeu-lhe Charlotte, passando com o corpo rente ao corpo de Lorenzo para se aproximar do arquivo. Pode-se até acreditar que a aproximação dos dois corpos foi apenas uma mera casualidade, mas nunca uma atitude dessas é um acidente do acaso com Charlotte. Como uma esperta em ataque sedutor, ela sabia o que estava fazendo e também sabia qual era o resultado. Ao passar com seu corpo rente ao do Lorenzo, estreitou mais que devia o pouco espaço que havia, fazendo com que a sua parte das costas se esfregasse com força na parte da frente de Lorenzo. Além disso, como conhecedora da arte da sedução, sabia que um bom perfume era o toque especial em uma conquista e, para ampliar o seu poder atrativo, usou um cujas notas de flores e especiarias, as chamadas notas de coração, que, como sabem aqueles que conhecem perfume, garantem o bom desempenho da fragrância, podendo ser percebido até muitas horas após a aplicação. Desta forma, depois dela sair da sala, a sua presença seria revivida pelo perfume deixado no ar e no corpo dele. No dia seguinte, ao voltar para continuar a organização do arquivo, aplicou a tática visual, vestiu-se com uma saia justa até os joelhos, com uma pequena fenda na lateral, para que facilitasse o andar. Um blazer, meias finas e um salto alto, tudo de acordo com a exigência de vestimenta de sua função. Colocou uma poltrona em um canto mais afastado para se sentar, enquanto arrumava as pastas mais de frente para a mesa do Lorenzo. Quando o Lorenzo estava de cabeça voltada para a direção dela, sem olhar diretamente para ele, cruzava e descruzava as pernas, vagarosamente como se de uma forma distraída. No terceiro dia de arrumação do arquivo, Lorenzo já a esperava com um sorriso nos lábios. No fim daquela tarde, Charlotte acabou a tarefa na sala de Lorenzo. Com uma voz macia e angelical, ela falou para o chefe, Senhor, acabei de organizar o arquivo. Espero que esteja tudo como o senhor deseja. Estou às ordens para qualquer coisa a mais que precisar. Acabou de falar, sorriu e se retirou. Porém, naquele dia, a sua tática seria aplicada após o expediente. Ela soube que Lorenzo sempre era o último a sair da empresa. Por isso, resolveu ficar depois da jornada de trabalho. Lorenzo, ao sair de sua sala, viu Charlotte trabalhando sozinha na repartição e lhe disse, Charlotte, você já deveria ter saído. Ah, senhor Lorenzo, estava terminando alguns assuntos importantes. Já estou de saída, disse Charlotte, levantando-se para sair juntamente com Lorenzo. Ele sorriu para ela e lhe perguntou, Você aceita relaxar um pouco antes de ir para casa? Afinal, hoje é sexta-feira e amanhã a empresa não funciona. Eu conheço um lugar muito bom. Charlotte sorriu e lhe disse que seria um imenso prazer. Bem, caros amigos, agora Lorenzo estava no terreno onde Charlotte conhecia e dominava muito bem. Realmente, Lorenzo estava interessado em algo a mais de Charlotte e esse algo foi lhe oferecido com muito prazer e requinte. No fim daquela noite, exausta e feliz, Charlotte sentiu o doce sabor da vitória da aposta. Naquele fim de semana, as amigas se encontraram para comemorar a vitória de Charlotte e curtir a noite. Ela sugeriu irem ao lugar que ela havia estado com Lorenzo na noite anterior. A noite estava muito agradável e todas pareciam curtir o novo lugar que Charlotte indicou. Em um dado momento, ela resolveu ir ao toalete. Levantou-se e se dirigiu para o local. Passou perto do lugar reservado em que esteve com Lorenzo. Por mera curiosidade, resolveu se aproximar para rever o ambiente. Quando se aproximou, percebeu que o lugar estava ocupado. Ao parar em frente, olhou o homem que, naquele momento, beijava uma mulher. Ele, então, tomou conhecimento da presença dela. Era Lorenzo. Charlotte perdeu toda a noção do tempo e do espaço. Desorientada, correu até a saída da boate. Fez sinal para um táxi e foi embora. Ao chegar em casa, telefonou para as amigas, informando que havia passado mal e precisou sair. Não sabia o porquê havia reagido daquele jeito, pois Lorenzo era apenas uma aposta para ela, mas algo havia mudado no seu sentimento. Nunca sofreu por homem nenhum antes, porém, ter visto Lorenzo beijando outra mulher no dia seguinte de eles estarem juntos e no mesmo lugar, doeu-lhe demais. Na segunda-feira, pediu dispensa do trabalho porque não queria encarar Lorenzo novamente. Doeu-lhe demais saber que ela, a grande sedutora de homens, sentia-se mal por não ter sido valorizada por ele. Meus caros, esse é um clássico exemplo que comprova que o feitiço sempre se volta contra o feiticeiro. Charlotte não conseguia esquecer Lorenzo. Entendeu dessa forma todo o sofrimento que causou a vários homens, brincando com o sentimento deles. Com o passar dos dias, concluiu que havia errado e se arrependeu de todo o divertimento amoroso que fez. Sofria pela ausência de Lorenzo. Sofria por ele não a procurar para saber como ela estava. No fim daquela semana, Charlotte atendeu uma ligação de um número não conhecido. Era Lorenzo. Tudo bem, Charlotte, podemos conversar? Posso ir ao seu encontro? Perguntou-lhe Lorenzo. Ela lhe informou o endereço e aguardou a chegada dele. Ele chegou com um presente nas mãos e um sorriso nos lábios. Charlotte não se entusiasmou com essas demonstrações, pois também sabia de muitas táticas sedutoras e já reconhecia que Lorenzo não era diferente do que ela sempre foi. Um predador sexual. Ele começou a conversa dizendo que sentiu a falta dela na empresa e que precisava esclarecer o que ela havia visto na boate. Charlotte foi direta com Lorenzo. Contou sobre a aposta, sobre que ela era considerada como uma grande conquistadora de homens. Falou que provocou Lorenzo intencionalmente e que sabia do resultado de todos os seus atos. Disse-lhe que até o momento que o viu beijando a mulher na boate, ele era apenas um troféu para ela. No entanto, algo aconteceu que fugiu do controle que ela sempre teve nas situações amorosas. Percebeu que se apaixonou por ele. Mas eu estou aqui agora, falou Lorenzo. Charlotte respondeu. Sim, eu sei que você está aqui agora, porém eu conheço um sedutor muito bem. Você apenas está prolongando os momentos de prazer que teve comigo. Mas nada, não, eu não quero mais viver assim. Prefiro não te ter do que ter você pela metade. Não quero mais pequenos momentos amorosos. Quero viver um amor de fato, intenso, profundo. E isso você não é capaz de me proporcionar. Nesse momento, ela se levantou, abriu a porta da saída e lhe disse. Gostaria que você se retirasse da minha casa, da minha vida e da minha lembrança. Aqui não há mais um coração aventureiro. Nesse momento, apontou-lhe a saída. Você está certa. Eu também sou, como você diz, um predador sexual. Não me preocupava com as mulheres que eu me relacionava. Não voltava a encontrá-las nos dias seguintes. Não fui diferente de você. Mas quando eu a vi, olhando com os olhos cheios de lágrimas na boate, aquela noite, percebi que queria você. Descobri naquele momento que te queria muito e não gostei do que eu fiz, saindo com aquela mulher um dia depois de ter você. Esperei que retornasse ao trabalho para conversarmos. Na segunda-feira, soube que você havia pedido demissão. Tentei te esquecer durante a semana inteira e não consegui. Por isso estou aqui. Você errou e eu também. Mas vamos dar uma oportunidade para nós dois. Você me seduziu e eu me apaixonei. Não pode me mandar embora de sua vida agora. Após essas palavras, ele a puxou para si, beijando-a. O beijo prazeroso e intenso fez com que Charlotte aceitasse a proposta de tentar viver um relacionamento verdadeiro e sem armadilhas amorosas. Ela sorriu e, brincando-lhe, respondeu. Mas eu venci a aposta. Conquistei um homem. Meu homem. E os dois se beijaram com uma profunda paixão.